Muito boa noite, pessoal! Vamos começar aqui o Downtime, na verdade a segunda edição do Downtime de Hells Hamels. Downtime é aquele tempo entre aventuras, sabe? Enquanto jogadores estão lá não batendo em monstro, pilhando tesouros e... Ou, diferente disso, batendo tesouros e pilhando monstros. Eles estão fazendo itens mágicos, descansando, retreinando. A rebelião, que é essa entidade que tem aqui em Hells Rebels, está crescendo ou sendo reprimida. E aqui a gente vai jogar o Downtime, que são essas coisas aí que acontecem entre as aventuras. Meu nome é Caio, eu sou o Jaime de Hells Band, assim, Rebels também. E eu vou coordenar esse Downtime aqui. E comigo estamos hoje, o Peppa. E aí, galera? Aqui é o Peppa. Hoje, mais uma vez sem buracos, só espero eu, né? Vai que me derruba todos os seguidores aqui no buraco, caralho. E, Ophael? Eu tô comendo aqui mais uma e vamos ver o que acontece nesse rebelião. Quem quiser ver as cegas de rebelião, elas são gratuitas, tá, gente? Vocês podem pegar a nossa da Paizo, mas eu vou jogar aqui pra vocês no chat do Twitch. Obrigado! Pra vocês aqui no chat do ouvinte. Então, esse aí é o Players Guide de Hells Rebels. Tem todas as cegas de personagens, de Hells Rebels. E as cegas de rebelião. Então, hoje a gente vai jogar com as cegas de rebelião. Ou que a gente lembrar delas, que faz tempo que a gente não usa isso. Vou abrir aqui no stream, tá? Beleza, deixa aberto. Boa ideia, boa ideia. Bem, vamos lá. Então, se vocês lembram bem, assim, o que aconteceu em Hells Rebels, né? Eu vou fazer um log aqui das coisas. O que aconteceu em Hells Rebels? Bem, primeira coisa. Eluard foi embora, Hogar foi embora e Dora foram embora. Então, essa galera toda desapareceu pra treinar e coisas assim. Então, durante duas semanas que eles ficaram fora, a rebelião não tinha o Hogar, né? Não tinha o Parkinson deles. Não tinha a Demagogue deles, que é a Dora. E não tinha o Fahel, que não estava fazendo nada. Era capaz de arrepender as pessoas. Então, a rebelião foi esses três elementos. Volta lá pra fechar o Robinho de Pau, por favor. Tá. Então, ó, esses três pessoas aqui, inclusive falta colocar o Tocando do Luar aqui, né? É, obrigado. Eles não estavam aqui. Eles estavam no outro castelo. Então, eles não estarão aqui nessas duas semanas de rebelião. Isso vai dar tão ruim, Kai. Eu sei. Dá bem ruim. Então, eu já ouvi como funciona isso aqui. Cinquenta. Cinquenta setições aqui. Sete dimensões. Cinquenta, cinquenta. Então, mas que eu não me lembro de tanto Chrono League e Chrono Cross. Não pode ser a intenção de quem fez, não. O mexer do Sonoro seguir dá trabalho. Talvez mais o Cross do que o Trigger. Aham. A trilha sonora do jogo era muito boa. Nossa, o Chrono Trigger tinha trilha sonora perfeita, cara. Pra mim, o melhor RPG do Super NES. Não que o Final 6 não fosse bom. Tanto que também tá entre os meus favoritos, mas... O Chrono Trigger é um dos poucos RPGs que eu zerei três vezes pra ver os quatorze finais, sabe? Nossa. Nossa, tem que zerar quatorze vezes. Tá errado. Não. Mas... Aí, tá. Eu tenho que ver os quatorze finais quatorze vezes, é isso, Caio? Exato. Cara, é... É coisa pra caramba! Beleza. Aí. Vamos lá, então. É o início do ouvinte. Ah, o início do ouvinte? Beleza. É. Tava travado aqui. Mas pode vir a gente tá falando. Pode vir a gente tá falando. Só ia dizer que tinha mais dois finais, se eu não me engano, do DS também. Secretos da Fumana é bem legal também. Secretos da Fumana era bem legal. Eu gostava muito do jeito que foi feito RPG, saca? Uhum. Beleza. Vamos lá, então. Então, primeira semana, vocês não têm. Você tem menos cinco de loyalty, menos cinco de security, e não ganha os cinco suportes adicionais que o Heload dá pra vocês. O seu recrutador. Então, como que funciona a rebelião? Então, eu vou pegar aqui o turno da rebelião, que eu não lembro. Faz tempo que eu não mexo nisso. The Silver Havens, o Rebellion in Play. Acho que tá aqui. Então, o turno da rebelião, se eu não me engano, tem a upkeep phase, né? A fase de manutenção. Que vocês verificam como que tá acontecendo no suporte de vocês, perdendo suporte, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, pepa. Você é o único que representa a rebelião aqui no momento. Clica no The Silver Havens. E lá em cima, deve ter um botão upkeep phase. Só clicar nele. Uhum. Beleza. Caralho, ó. Uau. Ah, não, tá. Então, vocês passaram no save de suporte da Friction, né? Então, vocês conseguiram apenas perder dois suporters. Então, a rebelião perdeu duas pessoas que suportam ela, que dão bônus pra ela e tal. Então, de 181 vai pra 190 e 179. Notoridade não tá no máximo. Tesouro não tá no máximo. E você reduz um em notoriedade por conta de vocês terem na parte de vocês o Rexos Victocoria. Que é o cara que vai reduzindo isso pra vocês. Beleza. Então, foi-se a primeira parte da rebelião. Que é a upkeep phase. Deixa eu achar aqui. Silver Havens, Silver Havens. Silver Havens, aqui. Bem, agora, vocês têm que decidir o que vocês vão fazer com as ações que vocês têm. Então, vamos lá. É uma demônica que tá suporter, né? Normalmente é. Sempre. Uhum. De qualquer forma, a gente perdeu dois suportes, né? Perdeu dois suportes, aham. É só dar o Roe Action aqui? Isso. Os números não estão contando, então, Caio, já atualizado? Eu não mexi na ficha pra isso. Vou tirar aqui na hora. Beleza, hein. Então, você fez um Loyalty Check. Você conseguiu 28, basicamente. Isso custou 100 dinheiros do Tesouro da Rebelião. Agora foi pra 710, né? Perdeu 100 dinheiros. E conseguiu recrutar, basicamente, 10 suportes. 5 era a Dual Ward que dava de bônus. Como a Dual Ward não tava aí, então foi só 10. Então, 189 suportes. Beleza, então, foi uma das ações. Vocês tem quantas ações mesmo? Vocês tem? Fabian e Zefal. Eu acho que 4 ações. Acho que é. Você quebra a ficha lá, que eu não lembro. Vocês estão no nível... Qual o rank do Rebellion de vocês? 7. Então, o rank... 7. 9, eu acho. Tá escrito 10 ali em cima. A Rebelião tá no 10, é. É certo. A Rebelião tá no 10. Então, vocês tem direito... Não, nota aí. Tá errado? A Rebelião? Na verdade, tava 9. Então, tá 10 agora. Bem, tudo bem. Vocês não tinham atualizado isso ainda. Então, basicamente, vocês têm agora que... Você tem 4 ações. Uma foi recrutar pessoas. De jeito que tá mais 2 ações que vocês querem fazer. 10, 3 ações. 4 ações. É, contando o meu mais um. Isso, contando o estrategista. 4 com o mais estrategista. Exato. Então, são 4 no total. Foda que eu não lembro que a gente tava voando os grupos. Ah... Tragir, você já descontou a ação de recrutar? Descontrei. Tá. Descontrei. Deixa eu ver. Tá bom, antes da linha da Rebellion aqui? É, vamos... Não sei. Ô, Pep, você tá sozinho, cara. Mas... Eu não sei, talvez... Eu não lembro quanto que ganhava de ouro quando a gente fazia essas coisas. Se era bom, se era ruim. Era pouco. Em geral, a gente não conseguia pagar. A gente costumava dar do bolso. Mas aí, também, tem que considerar isso, né? Às vezes, vale a pena pegar ouro pra gente dar menos do bolso. Talvez. Vamos pegar ouro aqui na primeira semana pra ver quanto que dá? Pra gente lembrar. Porra. Beleza. Então, você vai clicar... Acho que foi ali que eu não lembro mesmo. Então, você vai fazer a ação de... Como chama? Earn Gold? Earn Gold? Eu não lembro como chama. Acho que é. Eu não sei se tá com certo esse negócio aí. É, ele pede pra eu rolar com uma equipe. Aí, ele sugere os temgos. Não, é que tá... Isso tá totalizado. Você basicamente pode fazer Earn Gold com qualquer... Com várias pessoas. Uma delas, que é o melhor pra fazer, É os Lord Merchants, né? Que são os Lord Mercadores. Então, você faz um roll de Security. Basicamente. E se multiplica pelo... Pelo tier da... Pelo tier da Rebelião. Então, coloca no seu head, né? É, e rola Security. Você tem menos 5 de Security por conta do Hoker, tá? Então, foi 17. Vezes 3. E vocês ganham 51 de dinheiros. Com esse time. Uhum. Beleza, tem mais duas ações ainda. Vocês podem fazer Earn Gold de novo com outro time, Se vocês quiserem, tá, gente? Tá. Mas vamos ver aqui. Hum... É, reduzir perigo pra gente tá compensando? Perigo atualmente está em... Está em 15. Não sei. Não sei. Talvez não. Talvez não, né? Uhum. Tem algum time nosso aqui que já tá no máximo? Eu acho que o time dos Red Shelf Marketers, eles são Lord Merchant, atualmente. Tá. Beleza. Tem alguma função que a gente não tem? Olha... Ou que a gente tava querendo fazer e não fez? Acho que vocês não tem consultores. São os caras que são especializados em conhecimento. Ou tentar influenciar a cidade. Vocês não tem sabotadores. Nem espiões. Basicamente isso. Eu acho que era os sabotadores ou os espiões que a gente tava querendo fazer, não era? Provavelmente. Acho que sim. Fala aqui, não é? Fala, né? É, vocês têm um time de ladrões... De ladrões. Que é o... O... O segundo nível, né? Os Tenguzei, é. Mas vocês têm que segmentar ele pra... É outra coisa. Vamos tentar aumentar os Tenguze. Sabotadores ou espiões? Sabotadores, por enquanto. Não sei. Era quem eu queria também. Então, vamos fazer os sabotadores. O Pigard Team, né? É. Doho? Eu acho que não rola, acho que só paga. Ah, só paga? Então, beleza. Só que eu acho que o valor... É meio altinho. Acho que é mil. Se eu não me engano. É. Mil? Pera aí. Se eu botar o valor, vai custar mil. Caramba, mil. Mil vai ser caro. Tô botando... Tô botando 800 aqui. Eu botei o 800 na rebelião. O que que o sabotador faz de bom, assim? Que, tipo, compensa, realmente? Ele consegue desarmar coisas nas... Nas dungeons e coisas assim. Consegue lá e, tipo, fazer coisas diversas. Ah. Tá lá. Você acha que vale a pena, Fael? Cara, não sei. Inclusive, vocês precisam de um sabotador. Porque vocês tiveram que desarmar as armadilhas lá daquele local lá onde vocês estavam tentando pegar, sabe? Não, qual? O local lá debaixo d'água, vocês tinham que desarmar as armadilhas. Ah, verdade. Verdade. Então, sim. Então, acho que compensa. Então, vocês fizeram um sabotador, basicamente. E a próxima ação de vocês é justamente fazer isso. Sabotagem. Sabotagem. Então, rola, eu acho que, security. Beleza. Vamos ver se vocês conseguem sabotar aquilo. Conseguiu. Conseguiram, beleza. E eles conseguiram sabotar aquilo. Então, foi-se a primeira semana, agora falta colocar os eventos. Beleza, deixa eu ver se tá tudo certo aqui na Silver Havens. Então, Silver Havens, vocês estão com notoriedade. De acordo com o bagulho ali, 20 e Dungeon 5. Beleza, Peppa. Clica no token e clica na Event Phase. Quanto de Dungeon aqui? A gente tá 15, né? Notoriedade 20. Notoriedade 20. Beleza. Então, a primeira semana, vocês basicamente. Dinheiro. Fizeram dinheiro, earn gold. Lose em dois supporters. Earn gold. 20 e 51. Depois... Update... O Stealth Team, que tem os Typhlings, para Sabotear. E desarmaram armadilhas na Dungeon Subaquática. Beleza. E... Sem evento. No event. Na segunda semana, voltou alguém já ou tá todo mundo fora ainda? Tá todo mundo fora ainda. O que você quer fazer no seu downtime, Peppa? No meu downtime? É. Ah, se eu não for fazer item, eu vou ficar cuidando da loja. Porque eu gastei um monte de coisa fazendo... Na pior das hipóteses, eu posso pagar um pra um os trecos da loja pra fazer item, né? Uhum. Um pra um. Ah, então eu vou, pelo menos, coisar a loja e vou comprar os... Comprar os negocinhos que eu esqueci. Os recursos mágicos que ela... Que eu chegará lá. Beleza. Então você vai... Fazer o que? Não entendi. Você vai usar a loja? Não entendi. Fiquei confuso. Né? É. Usar a loja. É porque a loja dá aquele... Os recursos mágicos, né? Lembra? É isso aí, você paga lá uma coisa que eu não entendi. Deixa eu ver aqui a loja. Acho que eu escondi ela. Vai virar pé pra suas lojas, né? Hoje, por... É, é verdade. Vai virar pé pra essa loja. Se bem que não, né? A Ember ainda deu parte do capital inicial aí. Não, mas ela não faz mais nada. Ela ainda faz item mágicos. Ela não faz a... É, tudo bem. Ela vai virar de trabalhadora acionista. Beleza. Então, você vai tentar ganhar mágico, né? Isso. Então, rola pra mim... Vamos dar take 10 nessas coisas? Se é mais rápido? Vamos, vamos sim. Então, você consegue, basicamente, 32 de rolado com essa coisa. A cada 5, você pode comprar... Acho que é 10 o DC, né? E a cada 5, a mais que você passa, você tem que comprar alguma coisa. Então, você conseguiu, basicamente, 1, 2, 3, 4. Então, se você quiser, consegui 4 bagulhos de Magic. Tem 14 aqui na loja, aparentemente. Tem 14 na loja? É. Pelo menos eu quis aqui. Tem 14 recursos mágicos na loja. Uau. Então, peraí. Na verdade, eu tô rolando... Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, então, beleza. Então, você vai comprar, você vai pagar aí a metade do valor, acho que é 50 cada um, se eu não me engano. 50 não. E consegue 4. Beleza, então, na sua loja agora tem 18 recursos mágicos, você pode usar pra fazer itens mágicos e coisas assim. E o que você vai fazer exatamente? Você vai fazer item mágico? Nessa semana? Tem 7 dias. Eu não sei se alguém quer alguma coisa... Eu acho que talvez eu vá fazer item mágico, sim. O problema é que eu tenho que ver o que eu vou fazer pra mim também. Beleza, então, vou marcar aqui 7 dias, Peppa. A menos você queira fazer uma coisa específica e tal, você diga. Porque, por exemplo, pode ser que vocês vão querer usar recursos da própria rebelião pra conseguir melhorar, conseguir países melhores, coisas assim. Você tem os Lord Merchants pra isso, sabe? Fazer coisas assim. Beleza. Então, vou adiantar aqui. Caso você queira fazer uma coisa, você avise. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui pra... Deixa eu colocar a música genérica, acho que é melhor. Pra game. Vamos voltar aqui pra semana 2. Semana 2. Beleza, clica no token. Manda rolar o upper keep phase. Beleza, vocês perderam 6 supporters nessa brincadeira. São 6 pessoas brigaram entre si e foram embora da rebelião. Beleza. Beleza. 4 turnos. 4 ações, quer dizer. Pegar supporter, né? Uhum. Então, pode mandar rolar a ação. Uhum. Tô procurando aqui só um recuo de supporter. Eu achei. Beleza. Pega 5 a menos, porque o lag não tá aí. Então, você conseguiu 11. 94. Tá subindo. Uhum. O que mais? O que mais? O que mais? Ah, mais 3 ações. Earn gold de novo, né? Pode rolar. É security, né? Security. Isso. 63? Earn gold de 63. Menos 5, né? Então, é... 16. 6 vezes 3. 48. Beleza. Então, deixa eu tirar 100 aqui, porque eles recrutaram, né? Soma 48, vai pra 500 e... 9. Beleza, duas ações sobrando. Uhum. 1. Não tem ninguém que a gente precisa resgatar, né? Não. Um de só nada na outra semana. Ah, o 10 já voltou pra 20, tá? Inclusive. Aqui durou um turno só, né? A ação voltou pra 20. Opa. Opa. Perigo volta pra 20. Reduzir perigo? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Hum... Com que equipe? 1, 2 ou 3? Reduzir perigo? Deixa eu ver. Reduzir danger... Roll action. Cara, não sei nem se tem time de verdade aí. Deixa eu ver como que funciona. Reduzir... Reduzir... Eu acho que não estamos prontos essas coisinhas aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Reduzir danger. Reduzir danger. Chamar isso mesmo? É. Uhum. Não tô achando. Ah. Desburro. Você tem que fazer um DC de security e DC de 15. Você tem que ter cabalistas, freedom fighters e filtrators de qualquer... Você tem freedom fighters. Com certeza. Eu tenho uns dois, por exemplo. Olha! 15, inundado. Beleza. Isso é um roll de... O que mesmo? De security, né? Então tem 5 a menos, basicamente. Se não tiver 5 a menos, você tem que ter reduzido o perigo em 10. E a cada 10 que você passa, reduz mais. Mas como, infelizmente, vocês estão com o Hogar a menos, né? Com apenas em 15. Então, basicamente, o que aconteceu? O time, que é os Exalcords, liderados pelo pai do Hogar, saiam andando pela cidade, batendo em trune, deixando tudo seguro, vigiando a vizilância, fazendo aqueles patrulhas e tal, pra que os trune não aprontassem. E faltava uma ação. E aí, Fausto, você tem alguma ideia? Putz, tem umas coisas que a gente podia estar fazendo, mas que eu lembrei agora que coisa... O trune não estava prendendo as pessoas em... E já parou. Já parou? Tá, já parou. Então, beleza. Que era a ideia de não fazer o Raspid. Talvez... Eu não sei, como tem pouca pessoa ainda, o Lailow, ele faz o que mesmo? Lailow. Lailow, ele reduz a... Lailow, ele fica parado o trune inteiro, e você reduz o seu Notoriate por número de ascensos no ativo, se eu não me engano. Entendi. Ó, vocês podem, né? Vocês podem, na verdade, aqui. Tem que dizer que vocês podem mesmo. Ativar o Mercado Negro, se vocês não conseguem fazer, vocês não têm Black Merchant. Vocês podem ativar uma Safe House, que não serve pra nada pra vocês. Vocês podem mudar uma posição de um Officer, que faz sentido pra vocês. Não. Vocês podem destruir um time, também não. Vocês podem dar Any Gold de novo, se vocês quiserem. Pode dar um Gathered Information, se vocês quiserem. Pode garantir um evento, se vocês quiserem. Fazer que aconteça um evento mesmo. Isso aumenta a notidade de vocês. Mas vocês podem enrolar duas vezes o evento, escolher o melhor. Uhum. O Gathered Information serve pra gente, pra que mesmo? É pegar informação normal, sabe? Sim. De rebelião. Vocês podem fazer um teste de conhecimento, mas não faz sentido. Lailow, que vai ficar paradinho quando não acontecer nada. Vocês podem tentar manipular os eventos da cidade, mas vocês não têm cavalos pra fazerem isso. Recrutar já foi feito. Recrutar um time. Reducir o Danger. Vocês podem mexer no mercado pra tentar melhorar a situação do mercado. Resgatar alguém. Não tem ninguém a resgatar. Ou recuperar um personagem, não tem ninguém morto. Sabotar, não tem nada pra ser sabotado. Ou colocar um Cash, né? Colocar uma caixa, alguma coisa. Essa parte do não ter ninguém morto é controvérsia. Há quem diga o contrário. Não, esprendeu, morreu, morreu. Ah, inclusive vocês tinham gastado um tempo procurando o Eluard. Não tinha um naquela sessão? Sim, não lembro. Beleza, vocês tentaram usar um Rescue Team, mas não deu certo. Beleza. Tentaram... Encontrar o Eluard. Não funcionou. Carinha triste. Meu log aqui. Beleza, então passou essa semana. Clica no token da rebelião agora e manda rolar lá o evento. Agora é o dobro, tá? Porque não teve na versão passada. Então, provavelmente vai ter agora. Sim. A menos que vocês forem... Beleza. 98. 98. Vamos ver o que estará no número 98. Invasion. Nossa, o que houve? Fudeu o Eluard. Uma criatura perigosa invade. O DM rola secretamente um controleatório na tabela de controleatórios da Aventura e vocês têm que lutar contra esse intruso. Metade da parte? Eu sozinho. Taca os buracos preparados aí, Peleza. Se louca não ia usar. É, então. Vou usar agora. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu cajado, vou bater no chão e vou gritar. You shall not pass. Perfeito. Ó, os Silver Havens podem cuidar da situação sozinhos. Mas ao fazer isso, um D4 times são perdidos e um D4 são disabled. Eu acho que não é uma boa ideia, Kai. Não parece muito... Bring it on, bring it on. Peppa vai cuidar de sozinho. Nossa, vai merecer uma promoção depois dessa, cara. Beleza. Toda que vai te ajudar, Peppa, nessa brincadeira. Eu tenho você e ele aqui praticamente, sabe? A Dora não tá aqui, a Ember não tá aqui. Não, a Ember tá. A Ember deve estar na casa dela. Então, Peppa, vocês estavam aqui, felizes, alegres e sorridentes, aqui no Café da Lária, comendo, tomando o café da manhã de vocês, quando, de repente, vamos ver quem vai atacar vocês. Eu ainda tenho encontros aleatórios aqui? Quando, de repente, vocês são atacados por um terrível... Caramba. Caramba, eles são terríveis, né? Enfim, não tem muita coisa aqui, eu escondi a maioria deles. Um terrível... Hellhound. Um terrível... Um terrível... Um terrível... Um não, três. Vocês estão aí tomando café da manhã felizes, quando um Hellhound entra pela janela, basicamente. Estão você e Thor daqui aí. Uhum. E, nesse momento, você... Rola a iniciativa. As pessoas saem gritando... Eu acho que eu saio gritando com elas, pelo menos, no primeiro momento. Com um de iniciativa. Deixa eu ver... Rola o tour daqui aqui. Eu tenho algum NPC pra ajudar vocês nessa brincadeira? Deixa eu ver. Que aguente isso, galera. Talvez o... Octavius, não sei. Se eu tenho a ficha dele pronta, vamos descobrir. Octavius, Octavius, Octavius. Pior que não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como tá a ficha de Octavius. Não lembro se eu fiz ela de verdade ou não. Ah, tem uma coisa aqui. Octavius tá aqui. Eu posso usar minha ficha de nível 7? Pode. Você lembra da ficha de nível 6? Não, né? Eu posso usar a ficha de nível 7. É, minha ficha de nível 6 é simplesmente tirar as magias de nível 4. Beleza. Primeiro agião no seu rounds. Octavius, ele toma a frente assim, grita... Não se preocupem! Esses cães do inferno não irão derrotar nós hoje! Eu protegerrei vocês e este café! Deixa eu achar a sua música de combate aqui. Alguém grita que corram para as colinas! Run to the hill! Run for your life! Vamos lá! Esse hellhound aqui vem correndo até o Sabinus e morde ele com muita força. Mas, cara, bate na armadura do Sabinus, ele nem sente. Vez dele. Ele dá um passo para trás, levanta a alabarda dele, desfere um golpe no hellhound. E é um golpe não, né? Ele dá um full ataque. E ele desmancha o hellhound. Você vê o cachorro desaparando assim. Uau. Vez do Tordech. Ele sai correndo até aqui. Vá! E para a ação dele aqui. Vez esse hellhound. Cara, esse hellhound vai soprar fogo. Aqui. Queimando o que ele pode da... Dos aliados aqui, das pessoas da taverna. Então ele gospe fogo aqui, basicamente, sabe? Uhum. O Tordech cola reflexos. O Tordech passa no reflexos. Ele salta do lado, se supitiza que o escudo toma apenas... Quanto? Nossa, foi muito pouco dano. Toma um final de 0 de dano. Peppa, sua vez. Eu vou gritar para o Tordech. Tordech, se mova! E eu vou botar um buraco nesse cachorro de barco. Não é um buraco qualquer. É um buraco com ácido! E surge um buraco debaixo do cachorro. Um buraco se abre no chão. E ele está completo de ácido. E o cachorro de fogo cai no buraco de ácido. É o debaixo aqui, ó. Qual? Ah, pode ser isso daí. Não pode ser isso daí. Pode ser isso aqui. Pode. Melhor. Valeu, Caio. E eu rolo, então... Reflexos. Não passei. Qual o dano? 3D6, 5D6. Nada bala. Eu achei que isso ficou mais difícil. De repente eu olho para trás. Tem um cachorro morto e um outro na sopa. É o quanto ele aplaia. É o plano difícil. É uma invasão. O cachorro cai na água, cara. Ele está molhado. Aquela fumacinha de ácido queimando. Ele gritando de dor ali. Ele não é muito fácil, não. Acabei de olhar de ficar aqui. Ele vem até o Tordak e morde ele. Carai, ele tira um erro crítico, eu acho. Morde o buraco, morde o buraco, morde o buraco. Peraí, eu peguei a carta errada. Mandora natural. Deathread. Você tem 1 no mais 2 de penalidade. Em skill check, se save por 1 das 4 horas. Caralho. E ele vai ter que fazer um check para não cair no buraco, hein. Menos 2. Menos 2. Qual que é o resultado do check, Peppa? 22, eu acho. 22. Eu teria passado, mas estou com menos 2. Então, cara, ele vem aqui, morde o Tordak. O Tordak levanta o escuro dele. Ele bate no escuro, assim, ele fica meio zoom, sabe? Escorrega no buraco. Dá o dano. 19. 19 de dano. E ele cai no buraco, sai aquela fumacinha de ato nele. Cachorro número 1, morreu já. Os Sabinos vêm até aqui. Tudo bem aí embaixo? Querem ajuda? Os cachorros? Para você. O Tordak só se move para trás. O Tordak só se move para trás. Eu estava com os cachorros desintegrando o ácido, porque eventualmente eles vão desintegrando o ácido. Pode morrer, cara. E passa um tempo as cachorros desintegrando. Você vê que elas caem, todas caindo deles, fogo apagado do round, apagado, assim. Os cachorros desintegrando, sabe? Aquele olho caindo no meio da lava, toda carne moída, assim. E acaba aí, essas pessoas batem palmas para vocês. A Lária dá um café especial para vocês. E esse dia foi conhecido como o dia em que o Peppa desintegrou cachorros. Num buraco. Num buraco de ácido. Então hoje teve buraco. Hoje teve buraco. Hoje teve buraco. É a nova definição de aquele dia foi louco. Beleza. Então. Invasion Hellhounds. O Pupo aqui falou que você fez a descarga nos cachorros. Derretidos pelo Peppa. Beleza. Semana 3. Na semana 3, o... O Hogar volta? O Hogar e a... A Dora volta. Você está apenas sem o Eluard. Uhum. É... Rola primeiro o Upkeep, né? O Upkeep, né? Agora não tem mais penalidade, só em encurtamento. Beleza. Vocês passaram, perderam um supporter. A volta do Hogar e da Dora, e as histórias do Peppa derretendo cachorros, fica as pessoas ficam muito empolgadas com o Silver Rave. Querendo ouvir o cachorro sendo derretido. Depois de dar um supporter só. Uhum. Beleza. 4 ações. Tá. Recursar supporters. Manda bala. 7. Foi só 7. Não foi muito bom, mas chega lá no 200 supporter já. Primeiro redondo. Uhum. Mais... Três ações. Earn Gold. Pode rolar. Security, né? Agora não tem penalidade. Uh, rapaz. Uou. Eles ganharam 93 peças de ouro. Aí sim. Põe mais 300 do Peppa. 802, então, total aqui. Essa foi boa. Eu diria que tá mais pra SimCity, cara. A Drox falou que eu já ouviu o The Sims do negócio. É, então. Eu também diria que tá mais pra SimCity, que eu tô... Tô botando minhas verbas aqui, viu? Beleza. A propósito, você tinha mais 7 dias de itens mágicos, eu imagino, eu pulei na outra semana. Oi? Você vai querer usar a loja e itens mágicos na outra semana também? Sim, sim. Uhum. Você já tem 14 dias de itens mágicos, e a Peppa Ember você gasta mais... Pode gastar... Gain mais 4. Gasta aí... Os 200 e ganhar mais 4. Cursos mágicos. Com 22 na Peppa Ember. Beleza. É, mais duas ações, né? Isso. Recrutar e avançar ativo, por enquanto, não tá valendo a pena, porque a gente tá meio pobre, né? Sim. E eu acho que eles são com número massa de times também. Acho. Sim. Eles podem ter... Dá pra reduzir perigo? Dá pra reduzir perigo. Então vamos reduzir perigo. Vamos reduzir perigo. Então é só mandar um security. C-15. Então vocês botam lá os X-Outwork pra trabalharem. Eles não ganham de perigo. Por exemplo, sim. Manteve-se o 15 ali. Foi o... O normalzinho. E... Faltar uma ação. Uhum, uhum. Garantir eventos não vale a pena. Recrutar supporters... Já fizemos. Recrutar time não dá, né? Uhum. Spreads information faz o que mesmo? É... Você consegue reduzir a... Naturalidade de vocês, se eu não me engano. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu esqueci. A questão da... Tem que cortar o suporte. Pode ir, pode ver o que você tá fazendo aí. Vou dar uma outra coisa aqui. Tá. O que que você acha, Rafael? Vale a pena tentar reduzir a nossa notoriedade? Ah, acho que sim, talvez. Não sei. A nossa notoriedade tá muito alta, né? 31. Então, e... Considerando que... Eles andaram um pouco desfocados, tipo... Tentar... Andar um pouco... Tentar diminuir um pouco a notoriedade pra, tipo... Até o pessoal se reerguer novamente. E ter forças novamente. Concordo com você. Então nós vamos... Dar um spread desinformation aqui. Beleza. É o que é secrecy? É... Acho que sim, secrecy. Deixa eu ver aqui. Spread desinformation. Como funciona isso? Spread desinformation. Spread desinformation. Quantos rolou? 17. 2 no dado. Tá, então você falhou. Ah... Só falhou. Vocês tentam ir na... Andar pela cidade, tentando... Contar histórias de outras pessoas... Causando na cidade, mas não funciona. Aparentemente vocês são... Conhecidos demais pra que esse tipo de estratégia funcione aqui. Ou não conseguiram espalhar... Desinformação. Hum. Em vez de a gente falar do Silver Ravens, a gente fala do Silver Pigeon, né? Ninguém acredita. Então, vocês perderam um suporte no começo, né? Uhum. Aí na hora de recrutar... Earn Gold foi bastante bom, né? Earn Gold foi 93. Foi 93. Aí... Recrute... Foi quanto? Recrutar... Foram 12 supporters. Aí teve o... Reduce danger. Uhum. E... Spread... Desinformation. Desinformation. Falhou. Então, essa semana vocês tentaram patrulhar as ruas pra reduzir o perigo das pessoas. E tentaram também, na medida do possível... Uhum. Tipo... Disparar informações erradas na cidade. Se precisar de vocês, não deu certo. Paulo, evento. Botão direito lá no Silver Ravens. O evento fez. Beleza. Bem, vocês falaram quanto? Vocês falaram... 67. Não, o vídeo foi 62. Então, não teve... Então, sem eventos essa semana. Então, no events. Agora, semana 4. Peppa, você vai querer fazer item mágico em 7 dias? Eu vou. Beleza. E... Loja vai fazer alguma coisa? Ah, vou. Eu tô com bastante grana. A gente vai gastar basicamente em item mágico, né? Uhum. Além disso, é bom que eu renovo meus scrolls, qualquer coisa também. Então, vocês basicamente gastam mais 200 GP e conseguem mais recursos mágicos na Tepember. Tá com 26 recursos mágicos aqui. Ah, tamo bom. Beleza, tá cheia a loja. Tá focada de coisa mágica. E coisa mágica tá demais. Beleza. Fala, aqueles estoques absurdos. Semana 4. A última semana sem Eluard. Vamos lá. Vou colar o que que fez. Vocês perderam 4 supporters. Vamos pra 196. Beleza. Aí agora, 4 ações. Recrutar. Pode rolar. Cara, eu vou tirar a notoriedade daqui. Eu não tô prestando mais atenção, não. Beleza, pode tirar. Isso, te dê em dia também. Certo. Então, você conseguiu 8, basicamente, né? Uhum. Então, 8 supporters. 204. Beleza. Próxima ação? Foram 13? Ah, não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem o Eluard. Agora que eu pensei. É... Próxima. Vamos pegar a grana. 63. 63. Então, deixa eu tirar 100 aqui da... Estão gastando pra recrutar suportes e aumentar a grana em 63. Tirar 27. Foi? Você colocou mais dinheiro no seu aí? Não, não. Não, por enquanto ainda não. Se bem que daqui a pouquinho eu vou acabar colocando. Porque eu tô com 100 de troco aqui. Ah, é que eu achei que vocês falaram do mais 37. Entendido. É, não. Porque o mais 37 é 100 menos 63. Ah, tá. Então. Earn Gold. Foi... 63. E aí foi o Recrutar. E foi oito. Duas ações. Hum... Danger tá em 15 ainda? Eu acho que vocês fizeram uma ação pra... Conseguir pegar... Pra conseguir... Como fala? Obter informações lá da casa, né? Vocês fizeram... Ah, é verdade. Da casa lá do cara. Então tem uma ação só sobrando. Rollo o Gather ou não precisa? Pode. Pode recuperar. Rodar o Danger. Já voltou pra 20, né? Você rola aí pra... Tá. Deixa eu tentar reduzir então aqui o perigo. É... Security também, né? Isso. O perigo tá em 10 agora. Cara, vocês tão... Uma situação um pouco... Bem pouco perigosa. Deixa eu só ver... Que essa foi a semana que vocês... Basicamente... Resgataram carinha. Se resgatar ele, aumentou em alguma coisa. Na verdade de vocês. Deixa eu verificar aqui. Aqui na... Nas coisas do Roll20. Ai, meu. Ah, turn of the torrent. Turn of the torrent. É que eu não lembro. Que foi uma coisa meio escondida, né? Mas vai que... Uhum. Então foi basicamente a ação do... Cadê? 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 O Poison Pen. Vamos ver se tem alguma coisa de notoriedade aqui. Beleza Vocês aumentam um das seis na autoridade Mais um pra cada guarda que vocês mataram na casa do cara Pra matar algum guarda? Acho que não, né? Não Não, a gente fez um negócio mó escondido É A gente ficou o meu gás na frente de todo mundo o tempo todo Então só rola um D6 É quanto eu matou dentro de vocês Um D6, né? Isso Então na verdade foi pra 36, na verdade 20 aqui não estava errado Não, é exato Então vocês estão com 36 de autoridade no momento Estão bastante conhecidos na cidade, de maneira geral Todo mundo sabe quem são vocês e coisas assim Beleza Acho que acabou Essa turno tem que rolar agora o Event Phase Rola aí, provavelmente vai acontecer Porque tá bem alta E é, não teve uma passada, né? É 17 Com esse 28 ia rolar mesmo 27, 17, né? 17, 17, 17, 17 O que que é? 17 Então é um 7 no dado Foi bom 17 Donation Uau Um dos seus Vários supporters ricos Fiz uma doação em Comida, dinheiro ou supplies Para Silver Havens Faça um loyalty check Loyal É Quantos rolou? 27 Você ganha uma quantidade de dinheiro na rebelião Igual ao Roll vezes 20 Caralho Como? Foi então basicamente 540 Exato Caramba Então alguém, vocês não sabem quem Uma pessoa muito rica Foi até rebelião E doou Muita coisa pra vocês Comida, dinheiro Talvez Talvez Seja o próprio Poison Pain of Quintargo Lá, né Vocês resgataram Vocês tenham vendido alguma coisa dele E doado pra vocês Afinal de contas Vocês salvaram ele É muito provável que ele tenha doado Coisas pra vocês E vocês passaram Pro mil de dinheiro Parabéns E agora volta o Willord, né Isso Gathering information Ele Gathering information Sobre a pena Envenenada Sobre a pena Envenenada E o evento foi Donation Beleza Agora volta o Willord Estão todos vocês aí E Peppa Você ganha Imagino eu Você vai pegar Mais recurso mágico da loja Vou Então Basicamente Mais 200 GP Que vão embora E a Peppa Ember Ganha Tá com 30 Com pontos mágicos Aqui tem muita coisa mágica nela Nada de dar Detect Magic Nela E o que mais O que mais O que mais E você vai ganhar Mais 7 dispensos E tem mágicos 7 dias Itens Mágicos Peppa Parece Semana 5 Volta o Willord Agora não tem Minha penalidade Pode Pode rolar você Se você quiser Ou o Peppa Não sei Não O Peppa Tá mais ocupado E Caio Isso tem que ver Se os valores Estão certos Também Por quê Galera tá no nível 6 Aí já não Eu não sei como isso Funciona na verdade O que significam Esses valores Aqui ó É o ponto É o bônus de atributo Ah é o atributo É o bônus de atributo Certeza que Isso aqui é o atributo Certeza que é o atributo Você já subiu Por uma casa Já é 6 É bônus Um carisma Carisma Não o seu é o nível O seu é o nível Tem razão Eu acho que o meu é o nível O seu eu acho que É o único que é diferente Que é o nível É exatamente O seu é o nível Deixa eu ver O do Bem Por enquanto eu vejo O do rogo Pode ter mudado também É possível que tenha mudado Mas o brinco deixa assim Beleza Então Pode rolar A upkeep phase Peppa Ih rapaz Errou É que 1 não vai falar Natural ainda Eu acho Mas Vocês perderam 5 supporters 199 899 Beleza Manda bala Pode rolar Pode rolar Bem 4 ações Uhum Resulta suporte Tá Com certeza Agora eu perfeito Que tem file de bônus Eu tenho que Resultar o bônus do file Aqui Peraí Tem mais um De bônus do file Que foi 11 No total 11 Deixa eu encher aqui Você é o que é mesmo A role é Não tem isso aqui Em nenhum lugar Ué O que tá isso aqui Ué Cadê Tá Você é o recruiter Cadê o recruiter Achei 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 Tá Beleza Então Vocês conseguiram 11 supporters Sonam pra 110 supporters Beleza Mais duas ações Temos o dinheiro Do meu bilhão aqui Que a nossa Notividade tá lá em cima Pode ser uma boa Secrets Né Uhum Spread Disinformation Acho que passou Spread Disinformation Descerá 20 Passou Fala um D6 Resumo em D6 Então Tornal vai pra 33 Estão menos conhecidos Agora Beleza E falta mais Duas ações Duas ações Lilo também diminui a notoriedade Não é Lilo É ficar as 4 turnos parados Sem fazer nada Ah tá Não poderia fazer nada Isso Fica todas as 4 ações Desculpa Não poderia fazer nenhuma ação Fica quietinho E aí E aí Fala Orangold Pode ser Manda rolar Clica no token Só rolar o Vamos promover o Peppa Pro manager oficial Do bilhão 27 Não foi ruim também não Não O bilhão tá começando Vale a pena Ah cara Os dois mil Dá pra comprar Dá pra comprar Uma armadura mais um O dinheiro da rebelião E falta uma ação Uma ação Você quer tentar reduzir o perigo De volta? Voltou pra 20 De volta pra 20 Com certeza Então Manda bala Reduce danger Danger é security Isso Não Tá Eu vou antes quando falha Acho que eu não entendo Na autoridade Quando falha Do acidente Não O ano a failed check O ano a autoridade Aumenta por 1d4 E o dungeon De quintargo Aumenta pra 25 Até o próximo turno Então Na autoridade Aumentou em 3 Então voltou Pros 36 Que estavam antes E o perigo Subiu pra 5 Então O que aconteceu Nesse turno Basicamente Os mercadores Fizeram dinheiro É o que eles fazem De bom Basicamente O O que mais teve O Fael Só eu parei Conversando com as pessoas Dizendo Eu voltei Eu voltei dos mortos Eu enfrentei um dragão Que voltei dos mortos Recrutando pessoas Então mais Precisa de entrar Na rebelião Porém Conseguiram Nesse pedido Desinformation Eles mandaram O dragãozinho Lá Andar por aí E espalhar informações De que os Serbio Haves Não tem nada Com isso Que Problemas Deu Tentar Deixar vocês Escondidos E enquanto isso O pai do Hogar Saiu para ir patrulhando Mas dopou Com uma gangue De Dotares Um grupo de Dotares E fez um combate Assim A céu aberto Já morreu gente Foi uma desgraça Cara Foi uma desgraça Chegando todos machucados E tal E isso aumentou Drasticamente A neutralidade de vocês Bem Só clicar no evento Peraí Peraí Deixa eu soltar aqui Só Já foi Bem Em todo caso Eu acho que não Teve evento Peraí Se pá teve Eu acho que não Porque foi 59 No último Teve Não teve Foi a doação É que é 61 Agora Ah teve mais 25 Então teve Por conta das coisas Então teve Então 85 85 mesmo Peraí Acho que é mais É bem mais É 100 Porque soma o Dengir Tá vendo Dengir Tomar aí E a diferença Que é 15 Então é 100 Vocês falaram 100 Na tabela de rebelião Sério Que bom Que o E-Lord Voltou Que bom Teve um Fail de protest Teve um protest Que falhou Ah droga Os seus supporters Tentaram fazer um protest Contra a casa trune E contra a grandeza Meu Deus Mas falhou Cara Deu muito errado Ah Vocês vão perder 2 de 8 2 de 6 Supporters Que eles foram presos E morreram Porém Vocês podem tentar fazer um teste De security Peraí Security de 25 Pra reduzir isso aí Se a gente não passar A gente aumenta Ou Não acontece nada Não acontece nada Vocês conseguem parar Isso aí Vocês conseguem proteger Eles Tento Tento Lógico Tento Security Né Droga Não Cara Por um Por um Cadê o bless Aqui tá vendo Que você tem Mais 5 Contra Pra evento Será um evento Então cara Vocês tentaram Cara Será que O Hogan Não tá dando Bônus de mais um Isso Por causa de nível Não É o bônus Do Tordek Eu acho Não É o bônus do Tordek Não sei Não é do Do Hogan O Hogan Mais 5 Esse mais 5 É o que Exatamente Em evento Vocês lembram? Não Não sei Mas Eu acho Eu acho Que é o Sentinela Que desse bônus Sentinela É que o Hogan Tá dando Mais 5 Em Security Não Isso tá contado Nesse 19 Eu acho É então Mas é que Essa que é a nossa dúvida Se esse mais 5 dele Não devia ser mais 6 Ele adiciona um bônus De Constituição Ou Carisma Dele No teste de loyalty Ele tinha mais 5 Não é É Security É Strength É Strength É Strength Ele pode entrar em FURIA Do Hogan Não Droga É o Hogan Não Esse foi de loyalty Não foi? Não foi? Não foi De Security É Security Security Não 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 rolou Cara é Capaz de estar pior Se for pensar bem Capaz de estar pior Mas ele ter perdido Tributo Deixa eu verificar aqui Por causa que ele trocou de classe Deixa eu verificar aqui O que ele tá Bom Eu tô rolando os 2 D6 aqui Tá? Pode rolar É É pior Agora ele tem mais 4 É Constituição ou Carisma Que ele adiciona? É né? Força ou Ah Tem força? É Hum Força pode ser Que tenha passado Beleza Força dele tá mais 6 Deixa eu ver se ele tá com o buff ativado Aqui Força dele tá Não Tá mais 5 Tá certo Ah Ele tá com o damage Aqui Peraí Hum Força dele tá mais 6 Tá com o buff ativado? Não tenho certeza Tá com o buff ativado ou não Cara eu não sei Ele mais Mais 6 Entrando com o furo E com mais 8 Ele vai ficar pro sul Não Ele deve tá com o buff ativado Porque tem Não sei qual buff Vai ser o buff ativado aqui Uhum É que não fala qual buff que é Sabe? Dá uma olhada aí Não tem Elice de buff deles Não Não entendi Devia estar com o buff ativado Sem querer aqui Mas não Ele tava com Não tinha Todo esse bônus não Então Não passou Em outras palavras Ok Então vocês perderam 9 supporters Tipo Eles foram presos Derrotados pelo Truni Coisas assim E Peppa Me rola um de Opa Vê qual que é Me rola um de Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos Dê Seis O Dois Três Quatro O lore da cidade caiu em 5 durante uma semana Não que vocês vão usar pra alguma coisa isso Então o protesto foi na universidade Foi feito na universidade Os alunos protestaram contra o Truni Alguma norma que ele colocou e tal Prevendo alguma coisa bizarra e tal Então teve todo esse protesto lá Então eles foram presos durante uma semana Praticamente o lore da cidade cai em 5 As pessoas pararam de produzir conhecimento e tudo mais Não que isso vai afetar vocês de alguma forma Não vai, mas É assim que funciona Não podia ter sido pior Não podia ter sido A economia da cidade Aí vocês vão ficar tristes Beleza Então passou essa semana Deixa eu corrigir as coisas aqui Você vai querer fazer a coisa da loja de novo? Vou Beleza Então gasta 200 aí E a Pepember Ganha mais 4 de Magic Fael, você vai fazer alguma coisa No seu Daltime? Ah, eu vou proteger a cidade Não vai fazer nada Não vai rolar nada de profession Nenhum, nada do tipo Eu vou focar no proteger a cidade também Certo Então vocês perderam quantos suportes no começo? Vocês perderam Perderam 5 suportes Aí teve o Earn Goat Que foi quanto? 61 61 Aí teve o Recruiter Recruitment Que foi Quanto que foi? Decrutaram Dez Onze na verdade Que foi o troco Nível errado aí Esse também foi bem ruim Aí teve o Reduce Danger Error Danger mais 5 Foi Foi um outro ruim A volta do Olar De outros problemas Para a Rebellion Ninguém estava esperando Você voltar E Outro foi o que mesmo? Foi um Notoriedade Lá, né? Um Spread Desinformation Desinformation E Reduziu em menos 3 Mas juntou muito Uhum Os 3 Notoriedade E por fim Teve um evento Que foi a Failed Protest Perderam Quantos? 9 Supporters 9 E Mais 5 Menos 5 Lore Por uma semana A gente perdeu mais suporte Que eu dessa vez Acho Sim Não Hoje foi um desgraça Perderam de suporte Teve uma rebelião E tal Foi complicado Beleza Não, com 201 Perdeu muito suporte Beleza Semana 6 Pode rolar o Keep Peppa O Keep Certo Perderam algum suporte Chegaram em 200 Redondo E beleza 4 ações Recutar suporte Contrapartida Tem mais um do E-Lord 15 Não, acho que eu já Acontei do E-Lord Acho Ainda não Ainda não E vocês conseguiram então O suporte se precisar Vocês conseguiram 214 Beleza Rebellion voltou a crescer Novamente Mais três ações Pode rolar Uia Noventão Uh Não tá tirando notoriedade de novo Por favor É 5% Isso Conseguiram reduzir em um D6 Pode rolar 5 Então vocês conseguiram Basicamente Espalhar histórias Para a cidade Para reduzir Na verdade de vocês Faltar uma ação Faltar uma ação Pode rolar Security Passou Reduzindo em 5 Foi para 15 Security Danger de vocês Como ficou os status 31 Autoridade 15 Danger Beleza 214 De suporte Oi 214 De suporte Isso Uhum Qual o evento Da semana 6 Evento 24 Aconteceu nada Agora Beleza Agora Eu vou rolar Acho que é a última semana De hoje Que é a semana 7 Tinha mais Têm mais 6 semanas Eu vou rolar depois Porque tem coisa Para acontecer ainda Antes de vocês fazerem Essas semanas Mas eu vou rolar Semana 7 Primeiro Depois a gente Para aqui por hoje E vocês tem Você vai fazer A Pepe Mare Nessa semana Então nem Peppa Vou Então cara Você está com 38 Recursos mágicos Na Pepe Mare Está muito cheia Barrotada De recursos mágicos Já a gente gasta Tudo isso Fazendo Tem mágico Relaxa E Vamos lá Então Você vai fazer Uma coisa Só dá o time File Vai proteger a cidade Mas Beleza Se alguém quiser Me dar uma gorjeta No caminho Você pode rolar Isso é profeta Não ganha dinheiro Você pode Estou de boa Estou Segurando a cidade Beleza Roll upkeep Peppa Upkeep Três supporters Então vocês Quereram Três supporters Perderam Três supporters Beleza 211 Aí Agora Tem que Quatro ações Incluído supporters 11 10 Está certo Foi mal É Tem que botar Isso na cabeça Está certo Agora E 221 supporters Muito bom Muito bom Earn gold Vezes Três Vai dar Vai dar 81 Então Vocês estão conseguindo dinheiro Está com dinheiro bom Para falar a verdade Dá para Dá para Dá para o gasto Aí Dá para o gasto Beleza Então Earn gold Falta duas ações Earn gold Está na verdade Fael Está alto Acho que sim Então pode rolar Spreads information É Seeker Conseguiu Pode rolar Um D6 Aí Melhorou um pouco O volume Da voz Aí Pessoal Uh Rapaz Boa Essa semana Vocês ficaram Ocupados Lá Resolvendo Na questão Do Tipo Explorando A dança De aquati Ninguém Viu falar De vocês Essa semana Vocês ficaram Muito escondidinhos Ninguém Viu falar Nada de vocês Então foi muito bom Esse tipo de coisa Quando vocês estavam Escondidos Alguém Escolhou Uma notícia De que vocês Estavam desaparecidos Tinham Indo para a sua cidade Ninguém se portou Muito E faltou Uma ação O danger Está em 20 Né Isso Você acha Que vale a pena Fazer Deser Danger A não Se a gente Tem alguma Outra coisa Melhor Para fazer Você sempre Pode tentar Usar os mercadores Para conseguir Entender Para vocês Sabe Comprar Coisas Que vocês Não Comprar Na cidade Para fazer A gente Pode Já que a gente Vai fazer Itens Mágicos E tal Tipo A gente Pode Pedir Os mercadores Trazerem Os recursos Para a gente Conseguir Esses itens Sim É Para eles Sabem Eles Então Perfeito Então Tá Deixa eu Ver Como funciona Isso Aqui Exatamente Ação Não Deve Como que A chama Refresh Marketplace Eu acho Que Não Eu acho Que É Melhor Que Essa Nível 2 Deixa eu Ver Aqui Eles São Como chama Essa Galera Eles Chamam Os Merchant Lords Eles Podem Fazer Ação Special Order Hum Special Order Não Tá Marcado Aqui Ah Porque Provavelmente Eles Não Tinha Esse Caso Atrás Pegaram Agora Pouco Então Marca Elas Aí Marca Special Order É Só Marcar Com Desenho Humano Eu Marco Aqui Pode Deixar Não 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 Tô Conseguindo Ah Então Special Order E Vocês Também Têm acesso A Sabotage Agora Na verdade Sim Beleza Então Acho Que É Isso Hum Beleza Acho Que É Isso Acho Que É Isso Beleza Então Como Funciona Special Order Ó Vocês Podem Pegar Um Item Qualquer Item Praticamente Conseguem Comprar Ele Tem Um Desconto De 5% Eles Conseguem Negociar E tal Só Que Demora 2 6 Dias Para Chegar Ao Custo Adicional De 900 GP Chega Em Um Dia Que É O Custo De Dois Teletransporters Não A gente Tô Usando Isso Pra Pegar Material Pra A gente Poder Criar Os Itens Mágicos Só Tá Então Eu Acho Que Vocês Vão Fazer Isso Gastando Valor Aí Certo Sim Então Eu Vou Anotar Aqui Que Vocês fizeram Isso Nessa Semana Tá Tá Foi Uma Special Order Special Order Pra Comprar Itens Mágicos Então É O Valor Gasto Menos 5% A crescimento de 90 GP Mais 100 GP Para Teleport Então Quando Chegar Nas 7 Semanas Pode Fazer Isso Aí Spread Disinformation Foi Menos 6 Menos 6 Notoriedade Sim Beleza Rola Último Evento Aí Deixa Eu acertar Aqui Primeiro De Vocês Senão Vai Rolar Vai Tá Errado Notoriedade Tá Quanto Tá 26 E O danger Tá 20 Né Eles não baixaram Dessa vez Manda bala Pode rolar Não era pra Notoriedade Tá 25 Eu baixei Ela em 6 Foi Então Acho que Eu anotei Errado Aqui Obviamente Você tá Certo Inclusive Na minha Ficha Tava 6 Eu acho Que eu anotei Um Diferente Do outro Beleza Manda bala É Evento Fez Bem Não sortei Tá TV Evento 48 48 Always Calm Num evento Ocorrendo Essa semana E você Ganha mais um Bônus Em All Security Checks Até a próxima Semana Legal Não Mas é Melhor Que Eu vou Montar Aqui Evento All Is Calm Mais um Security Na Próxima Semana Eu acho Que é isso Na questão Das turnos Da rebelião Depois vai ter Mais coisas Aqui Eu acho Que os próximos Vão rolar Mais ou menos Junto Com você Jogando Pra ficar Mais rápido Não sei Em vez de fazer Essas coisas Separadas Que eu tô Fazendo aqui Mas você achou Que tipo Rola uma Semana Eu não sei Você tirou Do jogo Justamente Porque você Achou Que tava Atrasando O O Problema É que Vocês Seguam Enrolando Durante Os Jogos Sabe Eu tenho Essa impressão Eu deixei Na mão Do Peppa Tomar As decisões Uma coisa Assim Porque Vocês ficam Discutindo Vocês Enrolam Muito Aqui Não Aqui Vai ser A lata Sabe Então Eu passo A missão Pra vocês Vocês Entram Na rebelião Primeiro E vão Fazer A missão Achei Que é Uma coisa Assim Eu passo A missão Pra vocês Fazem Entro Na rebelião E vão Pra aquela Coisa Sabe A cada Missão Vai ser Uma Semana Acho Que funciona Melhor Assim Vou tentar Fazer Isso Vai ter Mais Algumas Semanas Ou Acabou Aqui Agora Tem Mais Duas Semanas Mas Não Vou Rola Agora Tem Coisas Acontecer E Acho Sim Ah A propósito Peppa Só Pra eu terminar Pepember Vai Viajar Nesse turno Na Claro Por que Não Beleza Então Tá Com 42 Recursos Mágicos Na Pepember Quanto Que dá Isso Em Grana Multiplica Isso Por 100 Tem Quatro Caio 200 Caramba É Recursos Mágicos Que ela Pode Usar Pô Isso É O Valor Do Iten Teiro Ou Valor Do Iten Para Criar Ou Inteiro Isso É O É É Eu tava querendo aumentar o meu track de inteligência pra dar o bonuzinho do mais 4 Cara, vai, vai fundo Tipo, pra você a inteligência é bom porque é aumentar os seus DCs, quantidade de magia, etc Uhum Isso é bem da hora Sim Tipo, a princípio mesmo, os principais itens que eu pretendo fazer é um Gloves of the winning e um Battle of d3-4 Basicamente o Bard seria um upgrade Uhum Uhum Vê aí quantos dias você vai usar, eu vou ver quantos dias eu vou usar Tem Eu acho Pode fazer isso Off stream Off stream Tá Beleza Beleza, bem pessoal, muito obrigado por quem tá vendo a gente fazer essa rolação de dados e contação de histórias bizarras aqui da rebelião E eu queria comentar pra vocês pra dar um gank aqui no pessoal do Char dos Mundos, né Eles tão jogando uma partida de Uh Fate acelerado Que vocês estão jogando E tão jogando Crows Crows É um Uma campanha deles baseada num mangá chamado Crows Que é um mangá de basicamente Uma escola Barra pesada do Japão Tem todos os alunos assim, mais gangsta Mais Problemáticos Estudam Então é basicamente um RPG de anime de escola Então Vamos lá, vamos dar um gank no pessoal do Char dos Mundos Valeu aí, pessoal E vamo lá pro Char Valeu, povo Obrigado aí pra quem nos acompanhou Valeu, povo Valeu, galera Jogo link aí, cara Jogo link aí Vou jogar aqui Peraí, peraí Aqui, ó Gank neles Vamo lá Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau